A equipa de juvenis masculinos de handball do Clube Desportivo da Pateira foi a primeira equipa do Conselho de Águeda a subir à 1ª Divisão Nacional. Para congratular a conquista, Gil Nadais, Presidente do Município, e Edson Santos, Vereador do Desporto, receberam os atletas, a equipa técnica e os dirigentes do clube no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, no dia 18 de junho. Os dois elementos do Executivo agradeceram e enalteceram o trabalho do clube, realçando que dá gosto de apoiar o modo como executam este trabalho. Nós não queremos estar na primeira visão postária, queremos marcar a diferença, queremos dar sinal de nós, do nosso real valor, e, portanto, temos que programar as coisas muito bem. Conseguimos um efeito que era muito difícil, que é o subir à 1ª Divisão. É mais fácil nunca ir na 1ª Divisão, mas depois estar lá em cima na 1ª Divisão é outro trabalho. E esse é o objetivo principal, é nós tratarmos para estar lá em cima e para levar o nome do nosso Conselho à fronteira. Isto acho que é uma mais-valia para o clube, porque já anteriormente, quando se falou em equipas que não jogámos na época passada contra o Sporting, contra o Benfica, ou com miúdos que, espera lá, Sporting e Benfica também quer jogar no bolo. E este ano, os miúdos saberem que vão jogar numa 1ª Divisão contra equipas como o Águas Santas, o Porto, enfim, nomes sonantes do handball português. Acho que isso será uma motivação para miúdos, até mesmo de outros clubes, ou começar do zero, quererem entrar para praticar handball. Eu já jogo há uns anos, já estou com o professor Miguel, nosso treinador, também há uns anos, e é bom ver o nosso trabalho ser reconhecido e conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Agora é trabalhar na 1ª Divisão e conseguir o melhor resultado possível. Quais são os objetivos para ti, pessoais, em relação a esta subida? É levar o nome da Águeda mais alto, até mostrar que temos quem aqui em Águeda dá potencial, e, acima de tudo, chamar mais pessoas para vir a jogar no bolo, e mostrar que o bolo também é um desporto bom, como o futebol e outros bolo conhecidos.